Está na hora da bagaceira, da lambança, é direto para a bronca, mais bronca. Parceiros moradores da Coroa do Meio estão reclamando dos transtornos causados por problemas na rede de esgoto. Fuleiragem. Balança aí. A comunidade aqui já tem vários protocolos pedindo, pleiteando o adeso para resolver esse problema que há muito tempo não é resolvido. Veja só, a água do esgoto sai aqui desta caixa, ela abina e sai por toda a rua. Algumas pessoas até colocam uma madeira. Para entrar em casa, tem que colocar aqui uma pontezinha de madeira para poder chegar em casa. E aqui é a água de um lado, a água do outro e os moradores, olha, todos esses moradores aqui, para entrar em casa tem que botar o pé na lama. No caso aqui, tem que botar o pé no esgoto. Cidadão está aqui, morador dessa casa. Você é o que entrou em contato com a nossa reportagem, já estava chateado com a situação, né? Isso, eu entrei em contato com a reportagem porque a gente liga para a adeso, isso desde o mês passado, eu tenho um protocolo anotado, data do dia que liguei, e eles mandam a gente aguardar. Teve uma equipe da prefeitura que chegou aqui e falou que não era deles, o caso era da adeso. Ontem mesmo eu liguei, a mesma coisa, manda a gente aguardar e fica aí essa situação aqui. Aqui se encontra, aí eu tenho que ir todo dia lavar minha garagem, porque quando eu entro fica desse modo aqui, hein? Minha garagem fica toda suja, sem contar que se estiver saindo, passar um carro, molha a gente. Porque fica nessa situação, hein? Lamentável porque a gente... Toda vez que você entra com um carro na garagem, suja a garagem. Suja, suja. Tem que lavar. Tem que lavar, porque fica nessa situação, hein? Aquele carro ficava aqui dentro, que é do meu sogro, mas não estou colocando porque só a moto faz isso. Suja, desse jeito. Aí se botar o carro aí é que fica pior. Ô Rafael Danta, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, pro meio da rua pra gente analisar a situação pior, melhor. É que o mau cheiro, o vento bate ali, é insuportável, rapaz. Com certeza, com certeza. Todo dia é isso, o mau cheiro. Sem contar que a sujeira é terrível, né? Isso aqui é um descaso que faz com a gente, porque a gente paga, no meu caso, se vir 90 de ar, dedo no talão, 40 é de esgoto. Aí a gente paga imposto. Quando a gente liga, não é favor que a gente está pedindo a eles, não. Porque a gente paga pra esse serviço, pra não acontecer isso. Mas, lamentavelmente, fica assim nessa situação, hein? É uma falta de respeito. Eu tô aqui, eu tô aqui com você, passou pra nossa produção, José Rafael. O número de um protocolo, um dos protocolos. É, 100-63-8832. 100-63-8832, é o protocolo mais recente. Esse é o mais novinho. Não, na verdade, esse daí já é outro. O mais novo que era pra ser ontem, eu não tive como anotar, porque eu tava no trabalho, mas aí eu ainda consegui... Já tem outro? Eu liguei ontem, já tem outro lá. E quando eu liguei da primeira vez, eles disseram, olha... Uma moça me atendeu, eu disse, olha, já temos aqui uma solicitação, né, de hoje, do mesmo dia que eu tinha ligado. Eu disse, então, será que isso é necessário? A gente tá ligando, se humilhando, por uma coisa que, de repente, vocês podem ir lá resolver. E isso, nós estamos pagando. Não é favor que nós estamos pedindo. Pague, paga caro. Pagamos caro por isso. Aí ela mandou aguardar, e aguardar até quando? Porque tá aí nessa situação desde o mês passado, aí. Coisa tá feia, Sérgio. Tá feia, amigos. De um lado, olha, vocês veem aí que as pessoas, pra sair de casa, tem que passar por dentro do esgoto. Do outro lado, ali, as pessoas ainda não foram atingidas, mas o mau cheiro atinge. O mau cheiro chega a atingir vocês aqui? Conta pra gente. Com certeza. Muito mau cheiro. Às vezes o carro para ali, a gente tem que descer, aí acaba melando os pés e sabe como é, né? De manhã cedo, tomar café, abrir o portão, aí lá vem esse... Mau cheiro. Esse mau cheiro, esse pau. Esperando, o carro vai trabalhar e vem o mau cheiro, assim que a gente abre a porta. Aí é complicado. E não tem o que fazer, né? Fazer. A empresa até hoje, nada? Nada, nada, nada. Tá bom, então. Olha aí essa situação, Sérgio. Rua Bezerra de Menezes, a situação é essa. O amigo Rafael Dantas, aqui, acionou a nossa reportagem. E a situação é essa aqui, 10, olha aí. É, 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 exatamente. É na Rua Bezerra de Menezes, Coroa do Meio, né? E aí você vê, faz contato com a empresa, nada, nada, nada. Agora, para pagar, paga, paga, paga. Eu até comentava aqui, tem uma música bonitinha do Benito de Paula, que tem tudo a ver com essa história. Benito de Paula. Aí, quando você acorda lá na Rua Bezerra de Menezes, é uma música assim do Benito. Então, você acorda, é assim, assim. A música é mais ou menos assim, ó. Toda manhã, pela manhã, abra a janela, sente o fedor. É, adeso, obrigado por esse favor. Tchan, tchan. É assim mesmo. Toda manhã, pela manhã, abra a janela e sinta o fedor. É, adeso, muito obrigado pelo favor. Entendeu como é que é? Porque é impressionante você acordar, tomar um café. É, por exemplo, estou pensando aqui numa pessoa chique, pessoa chique que eu conheço, Sara Medeiros, ela gosta de tomar o café da manhã dela, bacana, tem frutinha, sabe esse tipo de gente que tem iogurte, tem aquele negócio assim, bolinho, ó, que bota ovinho cozido. Já viu, gente chique? Eu olhei assim um dia, falei, mas não é possível, para que que é isso? Ah, isso aqui é para colocar o ovinho cozido. É, e tem a, como é que fala? A maçãzinha cortada, banana, eu descasco a mão. Não, a pessoa corta, bonitinho. Tem uns negócios bonitos e rico. Então, a Sara estava me falando que ela é assim o café da manhã dela, com ovinho e tal, um negócio bonitinho, ovos mexidos, ovos... Bom, então, aí ela tem aquele ar gostoso, cheiroso, junto com o Oscar, entrelaçando as pernas dela. O Oscar, que é o irmão, o gato dela, né? Então, assim, agora, ali você acorda e o fedor, o fedor que toma conta e não dá e você paga por isso, pelo amor de Deus, Désio. Será que estão querendo acabar mesmo com a Désio? Agora, se estão querendo acabar, estão caprichando no negócio ali. Vamos caprichar para detonar. Assessoria de comunicação da Désio. Alô, Flávio. Falar em cheiro é um cara cheiroso pra caramba, você vê? Coincidentemente, o Flávio Vieira, diretor de comunicação dos caras mais perfumados que eu já vi na minha vida. Impressionante. O negócio lá, o Adésio, o Flávio, está informando que vai enviar uma equipe até o local ainda hoje para acabar com esse fedor. Toda manhã, pela manhã, abra a janela, sinta o fedor. É, Adésio. Obrigado, pelo favor. Gostei da musiquinha.